Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet e pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports! Ótima noite pra você, ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola! Eu sou Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga! Tem tudo pra ser eletrizante, a expectativa é que seja um excelente jogo! Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade pra fazer um bom jogo. Saiu a bola, é escanteio! Escanteio batido, boa defesa, sem chance de rebote! Saiu a bola, é escanteio batido, boa defesa, sem chance de rebote! Rouba a bola, na boa na moral, na defesa! Boa bola enfiada! Afasta, tira dali! Opa, jogo parado, impedimento claríssimo! Acha que é o Michael Jackson, Moonwalker, manja Caio! Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Desarme limpo dentro da área! Chegou o firme, a bola saiu pela lateral, é arremesso. Boa! Chega pra cortar o passe, vai bem. Boa! Tá esperando abrir uma brecha. Pode fazer pra desempatar! Salve o goleiro! E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. 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 com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo que chance pra desempatar tirou do jeito que deu olha a sobra saiu a bola é lateral é só fazer que chance desviou o salvador e é isso termina o primeiro tempo daqui a pouquinho tem muita bola rolando o intervalo de jogo autoriza o árbitro começa o segundo tempo até aqui tudo igual vamos ver o que vem por aí tenta proteger usa o corpo bem recupera sem pênalti vai só na bola dá pra sair o contra-ataque boa roubada na área recebe na área quero ver olha o passe quem sabe a chance vem o cruzamento ele domina mas está sob pressão e a marcação ficou faz milagre o goleiro atenção vem a alteração em campo bateu o bola o bola viaja pra área corta o passe retoma a posse segue no ataque vão girando buscando uma brecha querendo a vitória retoma uma bola na defesa numa boa sobra campo vem o contra-ataque vai descendo ganha campo bola cruzada no tumulto quero ver não quis saber isolou fecharam a porta passaram o cadeado olha só tomando pressão todo mundo lá atrás 30 minutos teremos mais 15 pelo menos com bola rolando descida para o ataque carrega a bola vai fazendo o que pode sentindo dor claramente fora do jogo quero ver esse ataque pode ser o último dá tempo de ganhar o jogo não durou o ataque eles perdem a bola dá um espaço e ele vai conduzindo fim do segundo tempo tudo igual no placar o problema o capital é o tempo não pudemos para o que o o o o o Obrigado.